Quero cantar o que vivo Quero viver o que canto Seja meu riso ou meu pranto Viver e cantar Harmonizar os meus sonhos Poetizar minhas lágrimas E no contar dos meus dias Com Deus me encontrar Que meu canto seja a voz de Deus Por onde for Verdadeiro e transparente Como seu amor Pois ele sabe os meus rumos Erros e acertos ocultos Conhece a sinceridade Do meu coração Que eu seja sempre o primeiro A me encontrar em sua graça Sua misericórdia Transformar minha vida Numa linda canção Não quero ser poderoso Nem entregar como um fraco Só estar com Deus Na fraqueza e provar Seu poder Buscar a sua vontade Boa, perfeita e agradável E em seu perdão A razão pra lutar e vencer O meu canto Seja a voz de Deus Por onde for Por onde for Verdadeiro e transparente Como seu amor Pois ele sabe os meus rumos Nelos e acertos ocultos Conhece a sinceridade Do meu coração Que eu seja sempre o primeiro A me encontrar em sua graça E em sua misericórdia Transformar minha vida Numa linda canção Numa linda canção Numa linda canção